Bom, boa tarde, um abraço pra você, meu 2 novembro é muito bravo, Golper. Ok, meu 2 novembro é golpe bravo, ok, Golper. Um abração pra você, satisfação e ouvindo, tá subindo, sim? Ok, Analdo. Um abraço pra você, beleza, satisfação e contamos o sítio por aqui, Analdo. Tô sempre por aqui. Fala, 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 Fala. Sempre que passei, eu passei no passageiro aqui para o set, sempre é muito bom, chegando o final, muito bom. Ok, aqui pro Campina 5-9 também, Analdo. Tá subindo, amor, bravo, Ruben 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Um abraço pra você, meu 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 13, 11, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15ist. Marão Geraldo, Marão Geraldo, que é o distrito de Cantina, muito bom, muito bom, Marão Geraldo, que é o primeiro próximo avião da cidade, é na unicante, né? Legal, legal também que está sempre por aqui, Arnaldo, gratificação. . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL